E o árbitro não marcou nada, lançamento pra dentro da área, David Batista, o toque vem de trás, Bruno Grassi no rebote! Gol do Esportivo! David Batista na jogada pelo lado esquerdo, houve uma finalização que o Bruno Grassi conseguiu defender, mas no rebote não teve jeito! O David Batista colocou pro fundo da rede, o Esportivo que já pressionava, já martelada, a bola que foi roubada pelo João Felipe, colocada pra dentro da área, o Bruno Grassi ainda fez grande defesa, mas no rebote o David Batista esperta o centroavante que é! Coloca pro fundo da rede, Esportivo 1, Santa Cruz 0, o David Batista tranquiliza, porque tá dentro da baliza, tá ali Scariote!